André Vaqueiro Deixando aqui sem ninguém Trancado no quarto da desilusão Você falou que voltava, mas nunca voltou Falou que me amava, mas me enganou Deixando ferido meu coração Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Quando quiser voltar Pode me telefonar Que eu ainda estou aqui Chorando, esperando por ti Chorando, chorando, esperando por ti E os telefones pra contato é 75998855204 Eu essa noite saí à sua procura Cachaça pura Eu comecei a beber Não sei se é sorte Se é azar ou seu destino Mas tô sentindo Que eu não vivo sem você Se eu morrer Se eu morrer Foi você quem me matou Sem seu amor Tento viver, não consigo Venha correndo Consertar um erro nosso Já que eu não posso Ser apenas seu amigo Às vezes ligo Às vezes ligo Mas você não me atende E nem entende Que eu preciso É de um carinho Você desliga o telefone Eu fico triste Ninguém resiste Viver assim tão sozinho No mau caminho Qualquer um que entra sofre Meu peito é um cofre Que está cheio de amor É pra você Mas se você não quiser Outra mulher Nem me peça Que eu não dou Pra onde vou Te levei meu pensamento A todo momento Só penso em você Meu bem Se vou dormir É com você Que eu sonho Num desespero Medonho Me acordo Sem ver ninguém Sei que não tem Quem te ame Tanto assim Volte pra mim Por favor Não me maltrate Venha depressa Me trazer felicidades Meu bem Mate essa saudade Antes que ela me mate Venha depressa Me trazer felicidades Meu bem Mate essa saudade Antes que ela me mate Espera É Sos cei